Os artistas garantem, os homens já podem ficar grávidos. Será? Segundo eles, é só querer. O machão Arnold Schwarzenegger teve a coragem de lançar a ideia no filme Júnior. Ele foi o primeiro homem a dar à luz na história do cinema e encarou a situação estranha com tranquilidade. Deixou os músculos de lado e, orgulhoso, passou a mostrar a barriguinha. Schwarzenegger prestou um grande serviço e ajudou a derrubar preconceitos de uma fantasia que não era de verdade. Companheiro Otávio Montan. Tua filha Júlia está aí? O que é que você fez com a Júlia? O que é que você fez com a minha filha? O que é que você está falando, Tadio? Uma menina frágil, inocente, indefesa. Indefesa? Não estamos falando da mesma pessoa. Não fala assim dela que eu te esgano. Mas eu estou completamente apaixonado por ela. Eu te machuquei? Coisinha à toa, não foi nada. Desculpe, sou desajeitado como pai, sabe? Eu não consigo achar a medida certa. Bom, mas você ama a minha filha e eu fico feliz por isso. Quem sabe assim ela esqueça esse negócio de ponto J. Como é que é? Sei lá, sei lá. Eu não sei. É uma dessas modernidades de agora, sabe? Mas você ama a filha de Eva e eu fico muito feliz com isso. Eva é formidável. Você vai adorar a sua voltura sogra. Tadio, por favor, não vou precipitar as coisas, tá? Não falo nada com ela. A Júlia tem um temperamento muito particular. Desde que uma outra hora eu pego ela em casa aqui e me resolvo com ela. Tá, não se preocupe. Eu vou esquecer isso tudo, eu não sei o que eu anote. Não, não. É melhor não, porque alguém pode ler, né? É, você sabe, aquele vídeo que você me trouxe do homem indo à lua, aquilo eu lembro. Eu queria ter mais informações sobre o mundo, sabe, Chico? Mas vindo lá de antes. Você tem lido jornais? Eu tenho, tenho lido jornais, mas fico confuso. Eu não sei como é que as coisas chegaram ao ponto em que estão agora. Pra vocês, as coisas aconteceram aos poucos. Mas pra mim... Tem razão, companheiro. Eu vou te arrumar mais fita de vídeo e tem muita coisa pra você ver aí de 68 pra cá. Aliás, eu até já sei por onde começar a tua instrução. Deixa comigo, tá? Bom, bom domingo, hein? Hoje é domingo? É. 1999? É. Paisinho, eu tenho saudade. Ai, que saudade, mãe. Ah, minha filhinha, amiguinha, eu também estava com saudade de você. Pai, o senhor tá tão bem. Eu rezei tanto. Você precisa ver os progressos do papai. Já mexe com todos os controles da casa. Anda sozinho pela urna. Mais ou menos, mais ou menos. Esse controle remoto tem muitos botões, sabe? E não é perigoso ele andar sozinho, não? Eu tenho planos de andar por toda a cidade. Podemos passear juntos, filhota. Ai, mas que bom nós quatro juntos de novo. É. Até que enfim a minha irmãzinha desencanou a ideia de ser freira. Eu não vim pra ficar, Bete. A madre só me deu umas férias. Não tem nada de maluco eu querer ser freira, tá? Hum, espera só até se encontrar bonitinho. Ih, mas essas duas estão cheias de segredinhos. Ah, é invenção da Bete. Ah, não vão bregar de novo, por favor. Não, pai. A gente só tá matando a saudade de um bão. Fica tranquilo. Eu tô me sentindo um pai de verdade. Celi? Não, pai, eu sou Celi. Você é C. Bete, Celi e Júlia. É, isso. Foi bravo. Eu gosto do nome de vocês. Não sei se fui eu que escolhi ou se foi sua mãe. Eva ia gostar de nos ver assim. Juntos. Não ia? Ai, pai. Adorei o filme. Adoro histórias de amor com um final feliz. Cabecinha romântica, hein, filhota? Ai, pai. Sabe que eu tô doidinha pra me apaixonar? Paixão é bom, mas a gente sofre. Vai aprendendo, filha. Oi, meus amores. Mãe? O que você tá fazendo aqui, Lucilena? O Chico esteve aqui? Pra quê? Com licença de quem? Eu acho que ele vem me ver. Nós somos amigos, não é? E o que ele queria? Pai, eu já te falei que eu não quero que o Chico venha aqui. Eu acho que ele vem me visitar. É isso. Ah, ele também falou de você. Ah, de mim, né? Devo ter falado um monte de mentiras. Isso, isso. Ele te chamou de mentirosa. Diz que você rouba as matérias dele. E que... Peraí, Júlia. Ele falou também que... Ô, meu Deus, o que é que ele falou? Ah, você...